A gente tá quase gostando pra coisa tiposa aqui da EUROPA E a temporada já tá quase acabando porque a gente jogou alguns delas aqui né Como vocês viram ali e a gente conquistou um TITULO E esse TITULO vamos ver agora aqui pra vocês Pra participação É... Copa Inicional Copa Continental Elite A gente ficou atento de algum turnê A gente ficou atento de algum turnê Só não aparece aqui, acho que atéilizou o turnê Bora rapaziada, a gente jogaço aqui Será que a gente vai ficar no vídeo da DG rapaziada? Bom Artilheira Fala galera Ao vivo começamos mais uma Tentuado de futebol Eu sou Gustavo Miranda E os campeonatos do jogo Caio Ribeiro E o jogo hoje Vamos ficar esperando Para o jogo de qualidade Com as duas equipes se empenhando Bastante Meu Deus do seu caralho Tive escalado Confirmado Quem joga em casa tem a missão De fazer a galera sorrir Chega bem demais O gol era quase certo E olha E o cara não faz Descobre o gol E o cara não faz O cara tem Do outro lado O time também pronto Escalado E não vem de garfo E não vem de garfo Que hoje é dia de sopa Hoje Fora de casa É o compromisso Da melhor defesa Do campeonato A marcação dele A marcação dele está muito bem treinada Filhane Todo mundo sabe E já Trazorna Perdeu Perdeu E o chute Está muito perto do gol Ele erra Caio Se seria melhor Ele ter só tirado Do goleiro Voltou pela força E acabou Perdendo Cochilou O cachimbo caiu Vai vindo Vindo a bola Ai, ai, ai Pode ser agora Vai aqui na marcação Eu tenho que ter essa arma Vai aqui na marcação Literalmente Não sai o gol E o terceiro da zaga Basta jogada E vem com a bola Se quiser Tiradinho Meu Deus Meu Deus Colasco Colasco, mano Que Pra vocês O rapaz O Iago foi lá Passou pelos caras ali Meu Deus O cara literalmente Passou Toda a marcação Finalizou pro gol Eita Pra jogar de novo O Iago passou Um Dois Cortou Três Olha isso Cara Mano Eu não acreditava Que Iago Foi tão boa Assim Tudo igual Tudo igual Tá Tá O Iago Almed 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 Veio Almed Almed Que ele tá pro que é ali, o jogo, o cara ali, e a gente fica com a bala do Mirada. 42 de jogo, jogo empregado, jogo empregado, pode decidir, mas a linha vai para a gente pegar a asa. Daí, o apito final, o primeiro tempo, vamos! Ele empatou o jogo, literalmente, faltou, faltando minutos para acabar o jogo, porque pagou. O goleiro, o goleiro está deixando o quadro, saindo da ponta, por dentro. Tem que roubar a bola no ataque. Olha lá uma bola no campo de defesa. Os caras estão todos atrapalhados, os caras estão matando as gols. Só pra Cândido pra jogar no ataque. Não deu em nada. A bola fica com a defesa. Olha o zagueiro sem pai nem mãe. Que bola roubada segue no ataque. Meu Deus! São os jogadores. Pra mim, pra mim, pra mim, pra mim. Se tem matar, me lembra, filho da polícia. A gente tem que marcar a gol pra virar. Tá empatado. Tá empatado. Iago! Com o passe de bola reiterada. A rapaziada se aproxima, quero passe. Iago jogando com o ouro. Com o ouro. Vamos! 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 Ai, a chave esquerda! Qual o passe? Gol! Que bom passe, mano! Três dedos! Vamos! Vamos! O nome é. O nome é. O nome é. O nome é. Agora, o nome é colocado. Já tá confortável no placar. Então, rapaziada. E o nome é de três dedos. Aí! Avança para o campo inimigo. Que defesa fantástica! Mas eles têm que continuar mostrando força e ativação. Continua, traz por um ou um pra cá. A torcida quer um bate depois dessa boa recuperação de bala. Ainda tem jogo. Meu Deus, a defesa deixou-nos escapar. A mais indica que a cobertura, ele gera a hora quase o desarme. Meu Deus, a sua cara não passou como o que é isso? Olha lá! A gente já passou a falar na questão de bala ali, ele foi lá e virou. Que lindo, a solução passou pelos caras. Vamos, vamos, vamos. Vamos lá. Vem com a vitória. A trave, o que você já truiu? A defesa, a defesa, a defesa, a defesa da minoria. O que você vai fazer é que eu ganhei o jogo de virada. Tô bem, ok. Minha stream não foi tão boa. Não, eu descobri que eu passei. Eu queria ver como é que tava atingindo os leaks. Só que eu não tô disputando. Tô na Arábia. Rapaziada, a gente vai ter jogo aqui o contestinho aqui. A gente só vai fazer o menuzinho com a partida. O que importa é o time, tornar o embaixador da Pirax. Acho que vou fazer a equipe. Acho que tem hora a gente pra 97 de gera, rapaziada. Então, bora lá, acho que ficou susto colocado. Bora lá, rapaziada. Deixa eu mostrar o meu canal. O Iago desejou treinar pra esse mês ser incrível. Então, ele já começou ali tendo que ir pra cima do marcador. Fazendo esse balacinho. O objetivo dele é treinar pra ficar melhor em tudo. O que ele precisa, tá ligado? Então, eu tô tentando ajudar ele. E o objetivo dele é acertar tudo. Tentar, né? No caso, é que ele não consiga acertar. Nem. Vai tentar tirar uma nota boa. A gente vai continuar, tipo, lá. A gente tem uma nota B, rapaziada. E eu tenho um bastante fã. Agora a gente... Sua vaga de vez, gente. Péssima parada aqui, tá? Olha isso. O meu, você também é novo. E aí... Você arrumou uma... Você arrumou uma... Agora eu vou me arrumar a voz. Você viu como eu sei? Viu como eu sei? Viu como eu sei? Não sei! Não sabe nada, amor. Rapaziada, a nossa nota foi bem boa, tá? Agora eu vou me treinar. Situação de defesa. Chegamos lá. Situação de defesa pra gente treinar aqui, rapaziada. Que... Que? Comigo eu quero falar com aquele povo, velho. Meu Deus. Nossa, que golagem de bicicleta no treino. Pedimento super claro, rapaziada. Pedimento super claro, rapaziada. Espetacular, parece que eu vou fazer um bobo. Eu não fiz nada, né? Não, a gente fez um bobo ali. Não, 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 não. Não, 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 não. Estou estimulado pela... Essa rapaziada tem um passo que a gente tem na isso. Vou começar a usar a puma. Essa estrela da puma, que bonito, né? Eu vou ir para a estrela com essa estrela da puma. Eu acho que a puma não tem muito. Eu não acho que isso não é só. Pode ser que também é foda pra puma. Moi, eles tem um bobo ali. É isso que eu vou fazer. É isso que eu vou pedir. Obrigado. Vou usar essa da Didas Vou usar uma graveta, mas não esqueço de ter Caramba, não, não esqueço de ter que ficar Um bolo espetarado, esqueço de ter que ficar Merda do que Lumbro Olha essa da 1, olha essa da Punky Oh, já se dá pra comer aqui, tá decidido já